Oi, amigo, oi, amiga, de perto ou de longe. Eu desejo que você esteja bem. Nosso passo a passo de hoje é um crochê para iniciantes e vamos fazer esse círculo de crochê perfeito. Não se esqueça de ativar o sininho e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Eu estou usando o fio barroco MaxiColor Torção 6 da Círculo. Esta é a cor 1289, com uma agulha para crochê 3,5 ou 4 milímetros. No final do vídeo, vou dar a dica para você como aumentar este círculo aqui, num tamanho grande, num tamanho gigante. Enfim, você poderá levar o seu círculo perfeito até o seu tamanho desejado. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com suas amigas. Deixando um pedaço de fio para o arremate, fazemos o nozinho inicial e ajustamos bem. Na sequência, sete correntes. Com sete correntes, sem laçar o fio, introduzimos a agulha na primeira correntinha feita, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Criamos um anelzinho, vamos trabalhar dentro dele. Fazemos uma, duas correntes, não contamos como ponto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anelzinho, um ponto alto. Segundo ponto alto. Este fio do início, você pode segurar junto com as correntinhas, manter ele do lado de cima da sua agulha, pra já ir arrematando este fio. Quarto ponto alto. E vamos fazer, aqui dentro deste anelzinho, um total de 24 pontos altos, sem contar com as duas correntes que fizemos para iniciar. Vai ficar assim. Com 24 pontos altos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, observe, pulamos as duas correntes do início, para introduzir aqui no primeiro ponto alto. Vamos pular este fiozinho da frente, introduzir no fiozinho de trás. Laçamos e puxamos, passamos pelo ponto e pela laçada da agulha. Iniciamos a segunda carreira com três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. Este é o nosso ponto de aumento. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, pulando o primeiro fiozinho, introduzindo aqui no fiozinho de trás. Fazemos um ponto alto apenas. Esta é a nossa sequência. introduzimos no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, um ponto alto apenas. No ponto da frente, dois pontos altos. Vamos copiar esta sequência, dando toda a volta, até chegarmos aqui no início da segunda carreira. Com a carreira pronta, vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Nas três primeiras correntes do início da carreira, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Nosso primeiro ponto alto, laçamos o fio, sempre aqui, olha, no fiozinho de trás. No ponto da frente, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Esta será a nossa sequência. No ponto da frente, um ponto alto apenas, no ponto da frente, um ponto alto apenas. No ponto da frente, dois pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos e dois pontos altos no mesmo ponto. Dois pontos altos e dois pontos altos no mesmo ponto. Dando toda a volta, até chegarmos aqui, onde iniciamos a terceira carreira. Terminamos a terceira carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, na primeira correntinha à frente, laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Iniciando a quarta carreira. Uma, duas, três correntes, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. No ponto da frente, um, dois, três pontos altos. Essa será a nossa sequência. No ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. No ponto da frente, primeiro alto, no ponto da frente, segundo alto, no ponto da frente, terceiro alto, no ponto da frente, dois pontos no mesmo ponto. Vamos copiar essa sequência, cada três pontos altos, dois pontos juntos, dando toda a volta, até chegarmos no início da carreira. Terminamos a quarta carreira, sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha à frente, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Iniciando a quinta carreira. Uma, duas, três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto, no ponto da frente, terceiro ponto alto, no ponto da frente, quarto ponto alto, no ponto da frente, dois pontos altos no mesmo ponto. Vamos copiar desse jeito aqui. Dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da quinta carreira. Terminamos a quinta carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo. Na primeira correntinha à frente, introduzimos, laçamos, puxamos, passamos pela laçada da agulha. Vamos iniciar a sexta carreira. Três correntes, introduzimos no mesmo lugar. Outro ponto alto. Laçamos o fio, vamos para o ponto da frente, um ponto alto. Segundo ponto alto no ponto da frente, terceiro ponto alto no ponto da frente, quarto ponto alto no ponto da frente, quinto ponto alto. Esta é a nossa sequência. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, dois pontos altos dentro do mesmo ponto. No ponto da frente. Ponto alto uma vez, no ponto da frente, ponto alto, segunda vez, no ponto da frente. Ponto alto terceira vez, no ponto da frente. Ponto alto quarta vez, no ponto da frente, ponto alto quinta vez. No ponto da frente, dois pontos altos no mesmo ponto. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta, até chegarmos aqui no início da carreira novamente. Terminamos a sexta carreira. Vamos introduzir na primeira correntinha à frente, laçar e puxar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar a sétima carreira. Uma, duas, três correntes, laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto. Fizemos um grupo com seis pontos altos. No ponto da frente, dois pontos altos no mesmo lugar. Esta é a nossa sequência. Mais uma vez, no ponto da frente, um ponto alto, a frente, um ponto alto, a frente, um ponto alto, a frente, um ponto alto. Repetimos aqui o grupinho com seis pontos altos. No ponto da frente, dois pontos altos no mesmo ponto. Vamos copiar esta sequência, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Terminamos a sétima carreira, sem laçar o fio, introduzimos na primeira correntinha, a frente, e fazemos um ponto baixíssimo. Iniciando a oitava carreira. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos introduzir no ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Esta é a nossa sequência. Vamos repetir isso aqui, fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, sem aumento nenhum. Apenas um ponto alto dentro de cada ponto alto. Dando toda a volta, até terminarmos a nossa carreira. Terminamos a oitava carreira, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, aqui na primeira correntinha à frente, ou a terceira correntinha de baixo para cima, introduzimos a agulha, laçamos, passamos o fio pela correntinha e pela laçadinha da agulha. Observe, amiga, o nosso círculo está com 29 centímetros. Aqui já podemos fazer um biquinho, temos um susplá infantil, ou de repente fazer um barrado de 4 a 5 centímetros, temos um susplá adulto. E aqui, vou explicar para você como que você vai aumentar o seu círculo no tamanho desejado. Observe, essa técnica aqui, o seu crochê nunca vai emborcar. Emborcar é quando está apertado, quando está pedindo pontos. Então, veja, quando você está crochetando um círculo, e ele faz isso, ó, dobra, assim, olhando para você, ele está sinalizando que está faltando pontos, que está apertado. A gente costuma dizer crochê emborcado. Foi por isso que eu passei essa última carreira em pontos altos. Mas, a gente já chega lá. Então, com essa técnica aqui, o seu crochê nunca irá emborcar. Porque nós estamos aumentando em todas as carreiras. Mas, ele corre o risco de embabadar. Embabadar, é isso aqui, ó. Fiz uns pontinhos aqui a mais, para a amiga que está iniciando, ver como é que fica. Veja, aqui está o nosso círculo. Aqui, ele criou, olha, essas ondas. Tá vendo? Observe. Se ele fizer isso na carreira, é porque ele está com pontos a mais. Não necessitava de aumentos. Então, ele embabadou. Para você saber se o seu crochê está embabadando, ou até emborcando, você não precisa fazer a carreira inteira. Com apenas um terço da carreira, ele já vai mostrar pra você que está embabadado, ou que está emborcado. Emborcado, significa que está pedindo pontos, pedindo aumentos. Isso não deve ocorrer aqui. A não ser que seu ponto seja muito apertado. E aí, você pode substituir a agulha 3,5 por uma agulha 4 milímetros. Deve resolver isso. E corre o risco, sim, se o seu círculo for aumentado, de embabadar. Então, observe. Aqui, nós estávamos aumentando um ponto em cada carreira. Quando cheguei aqui na sétima carreira, eu passei uma carreira de pontos altos. Não foi só pra finalizar o círculo. É que se eu fizesse aumento nesta carreira, ele ia embabadar. Eu fiz um terço da carreira, embabadou, desmanchei e passei uma carreira de pontos altos. E essa é a dica pra você. Terminando a oitava carreira, observe. O seu círculo tem que ficar assim. Nem viradinho para cima e nem com as ondinhas. Ele tem que ficar assim, completamente retinho, em uma superfície lisa. Então, agora aqui, se você vai aumentar o seu círculo, na nona carreira, você vai voltar aqui na sequência do aumento. Olha, nós tínhamos feito seis pontos e dois pontos juntos. Então, aqui você vai para sete pontos e dois pontos juntos. Na décima carreira, oito pontos e dois pontos juntos. Você vai só copiar essa sequência aqui. Quando você perceber que embabadou... Que criou essa ondinha, que ele levantou assim, olha, da superfície lisa da sua mesa. Então, você vai desmanchar aquele pedacinho da sua carreira e vai passar novamente uma carreira de pontos altos. E voltar para a sua última sequência aqui de aumentos. Dessa maneira, você irá aumentar, 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 até fazer um círculo gigante. No tamanho que você quiser chegar. Esse círculo aqui não tem limites. Lembrando que, se o seu círculo for muito grande, se ele crescer demais, pode ser que, quando você passar uma carreira de pontos altos, e você voltar para a técnica do aumento, a sequência aqui do aumento, ele ainda vai embabadar. Então, no caso, assim, de um círculo muito grande, pode ser que você precise passar, em vez de uma, duas, três, quatro, ou até mais carreiras. Sem aumento nenhum, dependendo já, assim, do tamanho que você chegou. E, quando ele emborcar, fizer um sinalzinho, assim, bem simples. Você desmancha aquele pedacinho e volta novamente para a sequência de pontos altos. Então, pra você fazer um círculo, assim, do tamanho que você quiser, o único segredinho é isso. Você alternar a sequência de aumentos com uma ou mais carreiras em pontos altos. Eu espero ter ajudado. Espero que você tenha gostado. E não perca os novos vídeos de crochê para iniciantes. Obrigado pela sua companhia. Um abraço. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Dei, Deus abençoe a tua casa.